Tem algumas perguntas em bloco que valem a pena ser lidas juntas para entender o espírito de boa parte da população brasileira. O que essas pessoas estão sentindo, percebendo de maneira correta. Uma pergunta é, com o comunista no Supremo, ainda exaltado por Lula, existe alguma esperança para o Brasil? Uma outra é, ainda há no Brasil alguma força capaz de resistir e reverter? Penso que não, nem o povo. Uma terceira, tem alguma chance do Lula ser empichado? Tão desmotivada, comenta uma quarta seguidora. Você acha que ainda tem alguma chance da direita voltar ao poder? Bom, vamos lá. Eu já comentei isso algumas vezes. O que a esquerda fez ao longo do tempo foi ocupar espaços, foi aparelhar instituições. E aqui a gente não pode só colocar a responsabilidade na esquerda. Nós temos que lembrar que no Brasil existe um forte patrimonialismo onde a elite, não necessariamente de esquerda, utiliza o Estado para benefício pessoal. E a única coisa que essa elite fez, conforme a esquerda foi consolidando o seu poder, foi se aproveitar dessa mentalidade estatista e dessa postura populista para se aliar com essa esquerda. E aí a gente vê que essa elite patrimonialista não necessariamente está alinhada com a esquerda, especialmente no que diz respeito às questões econômicas, que é manter pelo menos, por exemplo, o direito à propriedade privada, minimamente falando. Mas, enfim, como a esquerda desenvolveu esse processo ao longo de décadas, seria muito difícil que um presidente não alinhado a esse projeto, sem as bases de sustentação na imprensa, na universidade, na academia, na estrutura do poder mesmo, judiciário, executivo, órgãos de controle, instituições, ONGs, enfim, seria muito difícil que um presidente não alinhado à esquerda fosse conseguir reverter esse processo. Agora, a única vantagem que nós temos é que toda a situação está escancarada. Eles tiveram que sair aí, tirar a máscara de democratas e instituir, de fato, um regime autoritário. Então, essa é a única vantagem que nós temos hoje. Está muito claro o que nós temos no Brasil, o que era mais difícil de ver algum tempo atrás. A Lava Jato apresentou para o brasileiro médio que nós vivemos um sistema completamente corrompido. Isso ficou evidente. E agora, através desses inquéritos supremos e dessa onda autoritária, dessa perseguição, dessa censura, a gente vê que não tem mais liberdade nenhuma no Brasil. Fica mais evidente também. Então, nós temos que iniciar um longo processo também de ocupação de espaços, de conscientização, de organizar o movimento com o trabalho de formiguinha de baixo para cima para promover essa mudança. Eu sei que isso é bastante difícil de ouvir. A gente quer resolver as coisas de forma mais rápida, mas eu não vejo outro caminho. Nós temos aí um longo inverno pela frente do ponto de vista da direita, ou nem necessariamente da direita, de qualquer pessoa que defenda a civilização, defenda aí as liberdades básicas que o ser humano precisa para viver. Então, é um longo caminho pela frente. Não há solução de curto prazo. Algum país seguro na América do Sul para morar e poupar? Olha, dois países que chamam a atenção. Um deles é o Uruguai, que instituiu agora um programa de redução de impostos para estrangeiros que lá queiram viver. Você pode pagar 11% de imposto ao longo de bastante tempo se você for morar lá. E como brasileiro é mais fácil morar lá. É um país pequeno, estável, que tem uma qualidade de vida muito alta e tem segurança jurídica. Outro país é o Paraguai, que é relativamente barato, tem um governo de direita e que está crescendo bastante, que tem muito mais segurança que o Brasil hoje, porém, foi que pareça, tirando algumas cidades lá da fronteira com o Brasil. Especialmente lá na capital do Paraguai, temos bastante segurança e um ambiente de negócios também bastante favorável. Então, são dois países latino-americanos que eu destacaria aí como uma possibilidade de emigrar e fazer a sua vida. Quais as possíveis atitudes do pessoal do L poderiam aí impactar forte a Bolsa no curto, médio prazo? Bom, nós já estamos vendo essas atitudes impactando negativamente. O mercado brasileiro está subindo não por conta das qualidades desse governo, mas por conta da capacidade, especialmente do Congresso, em limitar o objetivo, as ações do governo para destruir a economia brasileira. Eu já expliquei aqui que o objetivo do pessoal do L como você colocou é destruir a economia porque não é possível implementar um regime autoritário numa economia pujante. É preciso destruir a economia para facilitar o controle da sociedade exatamente como eles fizeram na Venezuela. Então, o que nós temos no Brasil é um jogo de poder em que o governo, para se manter de pé, dá uma no cravo, outra na ferradura. Então, vai lá o Lula e diz que tem que colocar o pé na jaca e gastar o máximo possível explodindo as contas públicas e vai o Haddad fazendo o jogo, então, do bad cop, good cop, fazendo o jogo de amiguinha do mercado que vai cumprir aí as metas fiscais e tudo mais e o governo vai se equilibrando para manter apoio tanto da extrema esquerda quanto do mercado. Qual é que vai ser o momento da verdade? De qual grupo efetivamente está no controle? Quando a economia piorar muito a nível global, nós vamos passar por alguma recessão, por alguma crise em algum momento e aí nós vamos ver efetivamente se o PT tem força para dar esse empurrão final para o desfiladeiro, já tentaram dar lá na época da Dilma e instituir aí, por exemplo, coisas como o controle de capitais, que foi o que a esquerda fez na Argentina. Esse tipo de medida seria muito negativa para o mercado brasileiro e poderia aí sim gerar uma crise muito profunda no mercado. Então acho que esse vai ser o momento. Não espero que isso aconteça no curto prazo, mas ao longo aí de meados de 2024 para o final do ano que vem há uma chance maior desse tipo de coisa acontecer. O que esperar do Supremo após um comunista assumido ser aprovado? Bom, o que a gente pode esperar é mais do mesmo. É o aprofundamento da crise moral, da crise institucional que nós temos pela destruição do Supremo. Porque o Supremo deveria ser o árbitro do jogo. Deveria simplesmente decidir conforme está na Constituição. E o que nós temos nos últimos anos, muito além do ativismo judicial, é o Supremo sendo utilizado como órgão de controle do establishment em relação ao povo. Em outras palavras, você tem um órgão de censura, você tem um órgão de perseguição política. E a postura do comunista Dino é compatível com essa função suprema de perseguição e de instituição de um regime autoritário através da censura, através da punição de qualquer não alinhado a essa agenda de esquerda ou de extrema esquerda que o Supremo segue. Então, o que nós podemos esperar com o Dino no Supremo é o aprofundamento da crise, o distanciamento do Supremo do seu papel constitucional e a utilização desse importantíssimo órgão para fins de controle da sociedade ao invés da garantia das liberdades constitucionais que deveria ser a principal preocupação do Supremo. Os ministros da Suprema Corte dos Estados Unidos são indicações políticas? Como é que funciona? Sim, o processo é parecido com o processo brasileiro. A diferença é que aqui o Senado tem uma postura muito mais agressiva para vetar eventuais candidatos. mas basicamente você tem o presidente indicando o ministro da Suprema Corte ele passa por uma sabatina no Senado e tem que ser aprovado no Senado pela maioria simples dos votos e há sim a busca da indicação de um ministro de um justice como se diz aqui que seja alinhado com a ideologia do presidente que está no poder. Dito isso é preciso colocar uma distância em relação à Suprema Corte brasileira. São pouquíssimos casos por ano que a Suprema Corte ouve e decide 50, 60 casos em questões estritamente constitucionais. Além disso os ministros têm uma postura muito mais avessa aos holofotes avessa à política do dia a dia avessa à exposição midiática são raras as entrevistas eles costumam ficar em silêncio e não oferecer muitas entrevistas ou exposições públicas. É basicamente impensável que uma Suprema Corte americana fosse abrir por exemplo um inquérito das fake news para investigar pessoas que fazem críticas ao próprio Supremo em que os ministros brasileiros são vítimas investigadores acusadores e julgadores ao mesmo tempo isso é simplesmente impensável para uma Suprema Corte americana. Hoje a Suprema Corte ainda se resguarda em termos de instituição porque há uma inclinação um pouco mais conservadora do que liberal que é o termo usado para esquerdista aqui nos Estados Unidos mas a gente vê sim essa onda da esquerda ficando mais radical e querendo adotar ministros da Suprema Corte que tem uma visão também radical à esquerda aquela lógica da interpretação da constituição conforme as necessidades do tempo já que a Constituição americana foi criada muito tempo atrás a esquerda diz que ela precisa ser interpretada sob novas luzes iluministas e tudo mais o que basicamente é rasgar a Constituição então por enquanto a Suprema Corte americana apesar de várias críticas que nós podemos fazer tem também o que de legislar além do que deve como por exemplo a questão da liberação do aborto que foi feita vários anos atrás e que agora foi derrubada essa decisão foi uma decisão equivocada foi a Suprema Corte legislando ainda muito superior à Suprema Corte brasileira Millet conseguirá governar mesmo não tendo a maioria não seguirá o caminho de Macri? Boa pergunta eu acho que o Millet está apresentando uma reforma muito interessante porque é uma reforma possível e eu creio que é diferente da situação do Macri porque a Argentina está muito pior do que na época do Macri e há então uma percepção na população ou pelo menos na média da população ou na maioria significativa da população que é necessário algum remédio amargo então o Millet tem deixado claro que vai haver dor que não tem outro caminho para sair desse cenário ele tem mais apoio político do que o Macri tinha no parlamento e eu acho que tem mais apoio popular então há sim uma chance da Argentina sair dessa profunda crise e obviamente que a imprensa já ataca porque uma das coisas que o Millet fez acho que até de forma equivocada se formos olharmos do ponto de vista pragmático foi cortar as verbas publicitárias da imprensa em geral mas uma das coisas que essa imprensa brasileira argentina já faz é atacar o Millet por todos os lados porque sabe que se o Millet conseguir retirar a Argentina do atoleiro vai demorar muito tempo para a esquerda voltar ao poder perdemos a democracia que nunca tivemos essa é a pergunta ora democracia já é um termo muito fugidio ele é utilizado pelas piores ditaduras para apresentar um verniz de legitimidade ou de regime livre por exemplo república democrática da Coreia do Norte ou república democrática da Alemanha que eram estados totalitários então ao invés de falar efetivamente em democracia vamos falar numa república vamos falar num estado de direito vamos falar em devido processo legal vamos falar em garantias individuais sendo respeitadas na lei sendo aplicada de forma equitativa e isso efetivamente não existe mais no Brasil se nós nunca tivemos uma democracia perfeita vamos combinar que democracia representa um regime com essas características que eu apresentei que respeite as liberdades individuais hoje a democracia entre aços brasileira é muito mais frágil do que era no passado por mais que nós tivéssemos problemas havia liberdade de expressão havia capacidade de criticar autoridades e hoje isso não existe mais também não existe mais o tratamento igualitário diante da lei você tem dependendo da sua inclinação ideológica mais garantias sendo respeitadas do que outras basicamente se você é de esquerda você pode cometer qualquer crime se você é de direita você não pode nem mesmo fazer críticas às autoridades também não há mais o devido processo legal não há o respeito ao direito de defesa especialmente se você novamente criticar uma autoridade e fizer oposição a gente está vendo aí pessoas que foram presas lá no 8 de janeiro em Brasília sendo condenadas a toque de caixa apenas altíssimas sendo que muitas dessas pessoas não cometeram nenhum ato de vandalismo atos que nós não concordamos mas não não há um senso de proporção em você condenar pessoas que invadiram prédio público há 17 anos de cadeia de forma expressa sem seguir o rito previsto na lei diretamente lá no topo do judiciário enfim uma série de ilegalidades uma clara perseguição política então por tudo isso nós não podemos mais dizer que o Brasil é uma democracia na verdade o Brasil é uma ditadura em consolidação esse é o estado que nós nos encontramos o que faz da Globo tão vassala do regime lulista ora se você for parar para pensar olhando para a história Globo sempre foi a emissora oficial do regime porque isso garante recursos isso garante poder quando os militares tomaram o poder a Globo foi a principal defensora do movimento e virou o órgão de propaganda oficial do regime garantindo então muito dinheiro muito poder a família que controla a Globo depois nós tivemos a Globo se enamorando com o petismo o que também garantiu bilhões de reais em verbas públicas e só abandonou o PT quando a vaca já tinha ido para o brejo quando a aprovação popular lá da mulher sapiens estava em 4% quando já tinha sido descoberto todo escândalo de corrupção enfim já não tinha mais como salvar aquele governo então aí a Globo se colocou contra se colocou na oposição acreditando que iria haver uma troca no teatro das tesouras sairia o PT assumiria alguém do PSDB não assumir alguém do PSDB Bolsonaro chega ao governo corta as verbas e aí a Globo em desespero buscou sistematicamente fazer oposição para derrubar o governo e agora com o PT de volta e com um arranjo mais autoritário ela está nadando de braçada ela ganha novamente bilhões em verbas deve ganhar ao longo do tempo e num regime autoritário ela fica ali hegemônica sem ser ameaçada por qualquer outra nova mídia então para a Globo é uma questão pragmática não importa a ideologia no poder ela quer estar junto com o poder a eleição de Trump influenciaria as eleições e o governo no Brasil obviamente nós temos os Estados Unidos ainda com uma maior potência global como um farol de liberdade para o mundo algo que está sendo desmontado pelos democratas pela esquerda americana que busca destruir os Estados Unidos como um país soberano os Estados Unidos como um país que garante as liberdades individuais e quer jogar os Estados Unidos dentro do projeto globalista sendo apenas mais um integrante de um governo central definido pelas elites globalistas então Trump de volta à Casa Branca representaria novamente uma ameaça a esse projeto da esquerda global e é por isso que ele é atacado de forma tão virulenta e obviamente que Trump na Casa Branca representaria uma oposição a esse governo de extrema esquerda no Brasil é um governo que se divide entre o projeto globalista com uma vertente mais europeia e o projeto comunista com uma vertente chinesa e agora com a Rússia como aliada então o PT enfim a esquerda brasileira se divide entre esses dois projetos totalitários mas sem sombra de dúvida é contra aí o projeto americano que representa tudo que deu certo na sociedade em termos de prosperidade em termos de liberdades básicas é óbvio que há problemas é óbvio que há aspectos a serem criticados mas de uma maneira geral se você acha muito ruim o que os esquerdistas chamam de imperialismo americano espere para ver o que será o imperialismo chinês aí a gente vai ver realmente o que é imperialismo totalitário